O que é isso? Você quer campeonato? Você quer campeonato? É, acho melhor na NSDV Fica alguns do tank, alguns desse carro Fica dois na... Fica em um box aqui Certeza não Mas tem tempos Aí, o box Já comi Aham Os caras em toda partida Passam a merda da cal Mas nem tá passando Ah, vão tudo se fuder Ah, não dá pra ver Não dá pra ver Dentro do buraco Dentro do buraco Toma cuidado Toma cuidado Dentro do buraco Ah, ainda tá bugado Ah, ainda tá bugado Beleza, tô vendo Pô, é dois carros? Quer rushar neles? Não, três, agora são três Cinco carros Tira o cara 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 Rápido Espírito Fogo da espírito Fogo da espírito Fogo da espírito Silêncio, silêncio Tama no NBP Não fala Fogo da espírito Fogo da espírito Fogo da espírito Fogo da espírito Eu tô no buraco aqui da... Da... da direita, viu? Cuidado aí Eu caí no tanque Eu caí no... Tô, tira dois no tanque Um rushou, um tá... Um tá do lado do tanque Dois rushou Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora Vai, vai, bora Come cap, come cap Que? De onde que eu tô tomando tiro? Vai, bora, bora A lógica eu tô levando tiro, véi Sem no tanque, sem no tanque Sem no tanque, sem no tanque Meu Deus do céu Eu morri, eu morri do lado do carro Não tem problema Sem no tanque, mano Sem no tanque, mano Sem no tanque, velho Ai, que eu te dou Onde que tá? Onde que tá, mano? Acabou? Acabou Acabou não, acabou não Falta um Tem um assassin da base Tem um assassin da base 100% Em algum lugar E tá aqui, ó Qual a certeza? Vi ele voltando Peraí, 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 peraí Não tem sentido O NK Natura matou 3 E depois matou 2 em sequência Qual o sentido? Às vezes buga, às vezes buga Já foi 5 já Matei É em cima da base, em cima da base Cossa, cossa, cossa Em cima da base E ó Aonde, caralho? Aqui, no outro lado Aqui, no outro lado Do outro lado Tá de minigão, não vai sol Não vai sol, não vai sol Tá de minigão Pega o luxo dele Soltou sem abre Eu não peguei Relaxa, é só apertar Ô, puxaram, puxaram, puxaram Peraí, puxaram Peraí, puxaram Peraí, puxaram Peraí, puxaram Peraí, puxaram Peraí, puxaram Tem base também É base e buraco Base e buraco É separado Dois buracos Tem buraco ali aqui ou não? Vou fazer o que eu parei Eu vou fazer o que eu parei Eu vou fazer o que eu parei Calma aí, calma aí Ainda doeu, gente Não vai, não vai, vai Ele está querendo comer buraco Vai, vai, vai Não vai, não vai Não, não vai, não vai Não, fica lá na p*** Tá aí a cauda Ai, já os caras ali Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou! Vamo, 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 vamo. Entra, entra, entra. Quero ver você estancar seus merda horroroso. Agora, dois vases, dois vases agora. Dois vases. Aiêêêêê! Tô vivo. Tô vivo. Vai não, vai não Vai não, vai não Foi um Ai, não caia, toco, toco, lixo, horroroso Pelo amor de Deus